Uma noite antes do Halloween, Mia, que é a nossa personagem principal e seus amigos, se reúne num acampamento, né? Pra fazer aquele acampamento tranquilo com seus amigos, mas aparece um cara com um machado ensanguentado e agora o negócio vai ficar louco. E aí, manos? Aqui quem tá falando com o seu Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo. E, galera, dessa vez estamos aqui pra jogar Bloody HelloFest, mais um jogo de terror aqui pra vocês. E dessa vez vamos ter que sobreviver em um acampamento numa noite antes do Halloween. Então, vai ser tenso o negócio. O joguinho é em português, então, sem mais enrolação, iniciar game. E vamos ver qual é que é a desse joguinho aí, tá? Eu acho que vai ser bem interessante, eu gosto bastante de game nessa vibe antiga, né? É, VHS e tudo mais. Eu acho que isso aqui não é VHS, mas, bom, acho que vocês entenderam, né? Eu gosto bastante. Maya, quem é? Eu falei Mia, o nome do personagem é Maya, tá, pessoal? Se eu falei Mia, eu acho que eu falei errado, tá? É, sou eu, Jeff? Você não deveria estar no acampamento há horas? Ah, merda! Desculpe, Jeff, eu acabei dormindo muito. Como sempre, né? Eu sabia. Todd, você ouviu isso? Pega meus 20 dólares. Eu ganhei a aposta. Você apostou que eu iria dormir muito? Relaxa, você receberá 50%. A propósito, como eu sabia que isso iria acontecer, eu disse ao Tyler a uma hora pra buscá-lo no ponto de ônibus. Sabe, aquele perto da sua casa? Obrigado, Jeff. É melhor eu pegar as minhas coisas e não deixar o Tyler esperando. Ei, Todd, passa pra cá esses 20 dólares. Os caras apostaram que ela ia se atrasar, mano. Ok. Dei uma baixadinha no som do jogo aqui, mano. Tava muito alto pra mim. Beleza, então a gente tá indo pro ponto de ônibus, né? Pra ir pro acampamento. Lata de lixo. Eu acho que aqui não vai ter nada pra gente interagir, né? Tambores de aço. Ok. Vamos lá, então, pro acampamento. Pessoal, até uma dúvida pra vocês aí. Deixa nos comentários. Vocês já acamparam? Cara, eu nunca acampei, mano. Eu sempre vi em filme, sério, a galera acampando. Sempre achei que devia ser da hora, mas nunca acampei, velho. Mas deve ser da hora pra caramba, né? Acampar, assim, deve ser da hora. Algum dia ainda quero fazer isso, mano. Aqui é o ponto de ônibus? Ponto de ônibus. É caixa de venda de jornais. Ok. É só esperar aqui. Beleza. É só isso? Alguma coisa estranha vai acontecer enquanto eu tô aguardando. Gente. Um jornal que eu não me aprendi do nada. A polícia está investigando o desaparecimento de três jovens mulheres nos últimos sete dias. Três mulheres com idades entre 20 e 24 anos. Desapareceram essa semana. O morador da região alega que na noite de um dos desaparecimentos, e um indivíduo estranho a espreita nas proximidades da casa de uma delas. Entretanto, devido a pouca iluminação na área, ele não conseguiu identificá-lo. A cidade está perplexa com esses eventos. As autoridades aconselharam os residentes sobre evitar a saída durante a noite, proteger portas e janelas e relatar qualquer atividade suspeita à linha direita de emergência. Cara, por que que o torreto tá na minha frente, velho? Que susto, cara! Caralho, que susto! Exato, Maia! Que susto! O que você tá fazendo aqui sozinha? Os ônibus não circulam até tarde. O que te importa, cara? O que te importa o que eu tô fazendo aqui? Você poderia se afastar do meu rosto? Hum. Ele veio mais perto. Ninguém nem ensinou a não abordar as pessoas dessa maneira? E você está esperando alguém? Não é da sua conta. Estou esperando uma garota. Penseando bem, acho que já encontrei. É do que você está falando? Adoro caminhar à noite. O silêncio. A cidade muda completamente. Cara, você é bizarro. Caraca, mano. Do nada o torreto, cara. Não, esse cara não veio me buscar não, né? É o Taylor que tá virando. Não é esse maluco aqui. Cara, tu tá muito suspeito pro meu gosto, hein, amigão? Ainda mais com essa calça coladinha aí. Você tá averiguando se não tem ninguém pra ele me sequestrar, chat? Eu tenho uma câmera, hein? Eu tô gravando aqui, pro YouTube. Você vai ficar famoso, hein, irmão? Você vem aqui perto. Irmão, irmão, irmão. Pensa bem no que você... Pensa bem no que você quer fazer. Pensa bem. Uma escolha dessa. Irmão, pensa... O Taylor. Tamo junto, Taylor. Nossa, o Taylor me salvou, hein? Se ele não tivesse chegado, o cara ia me assassinar aqui agora. Opa, Taylor. Irmão, me leva embora desse lugar. Ei, Maya. Ah, não é Taylor, é Tyler. Meu Deus. Quem era aquele cara? Não sei, mas ele me deu arrepios. Há pessoas muito estranhas por aqui. Vamos lá, entre. Vamos embora, Tyler. Vamos embora, me leva embora daqui. Caralho, mas você é feio, hein, mano? E aqui estamos nós. Mais um ano. Qual é o plano? Temos que terminar de enfeitar o local com as coisas do Halloween pra preparar alguns dos jogos para amanhã. Mas não se preocupe. Temos muito tempo pra organizar tudo. Deixe as coisas na cabana e entre... E encontre o... Me encontre no refeitório. Beleza. Encontre sua cabana e deixe a mochila lá. Nossa, tem várias cabanas aqui, hein? Qual é a minha, velho? Beleza. Mano, o som do jogo tá muito alto pra mim. Eu até ia baixar, mas eu acho que vai ficar muito baixo pra vocês, mano. Vai ter que ser assim. Essa não é a minha cabana. Essa aqui é essa que tem uma luzinha? Também não. Nossa, mas tem muita cabana aqui pra mim descobrir. Qual é a minha, hein, cara? Vamos lá. Não é essa cabana. Um típico... Tipo acampamento, né? Uma coruja. Tranquilo. Isso aqui tá me lembrando muito aquele jogo. Que é 2.1 Down. Eu usarei ele recentemente em live. Não lembro o nome dele agora, mano. Ah, minha cabana aqui, ó. The Query, The Query. Exatamente. Esse aí. Jogar aqui um dardinho. Pô, graças a Deus não tá escuro, né? Colocar a mochila. Beleza, guardamos a nossa mochila. E agora? Chave de fenda. É uma chave de fenda. Não me diga. Provavelmente vai ser útil mais pra frente, né? Telefone. Ok. Esse quarto tá muito escuro, mano. Bom, aparentemente nada do quarto, né? E agora tem que encontrar ele no refeitório, é isso? Cara, o refeitório deve ser a maior cabana que vai... Deve ser essa aqui, né? É a maior cabana que tem por aqui. Deve ser essa. Vamos lá. Ó, 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 ó. Pô, na moral, me chamaram aí. Deixa eu mostrar meu Moonwalk. Ó, ó, ó o passinho, ó o passinho. Ó, ó, ó. Isso se chama Moonwalk, pra quem não conhece, tá? Pra quem não conhece aí Moonwalk. Cadê o... Como é que você tonariza, hein, Beth? Beth, Todd. Fala, Todd. Ei, Maya, dance um pouco. Não tô muito afim, não, irmão. Beth. Maya, você finalmente chegou. Venha, tem algo pra lhe mostrar. Tá bom, narigo, deixa eu só falar aqui com o Jeff. Maya, seja bem-vinda. É nóis, é nóis, é nóis. E tu, Tyler? Fico feliz que esteja conosco novamente esse ano. Sempre, meu príncipe. Sempre estaremos aqui. Vamos nessa. Pessoal, caso eu teve algum probleminha no vídeo, alguma lagadinha e tudo mais, peço desculpas, tá? Agora que eu fui ver que eu tava com uma configuração meio errada aqui no programa, eu já ajeitei, tá? Então, se der alguma lagadinha e tudo mais, agora não vai acontecer mais, tá? Peço perdão. Bom. Vamos lá, Beth. Me mostra. O que você quer me mostrar? Por que você tá me levando pra uma... Pra uma cabana, ô, Beth? Posso saber? É um pouco estranho? Hum. Como está a vida em sua nova cidade? Você conseguiu ir pro emprego que queria? Sim, o emprego não é muito diferente dos anteriores. Às vezes eu me arrependo da mudança. Teria sido bem melhor se eu estivesse trabalhando agora com os negócios da minha família. Trabalhando no bar dos seus pais pelo resto da sua vida? De jeito nenhum. Você sempre foi rebelde, mas também é a pessoa mais inteligente entre nós. Você só precisa continuar tentando. No final de tudo, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você acha? Eu tenho certeza. O que você acha? Uau, era isso que você tinha pra me mostrar? Sim. Vou usar isso mais tarde. Quem é o sortudo? Jeff. Você está namorando o Jeff? Chiu. Os outros ainda não sabem. Não quero que sejamos alvo de piada essa noite. Uau. Simplesmente uau. Desde quando? Não faz muito tempo. Apenas uma semana. Apesar de ele ser brincalhão o tempo todo e parecer um babaca às vezes, ele é muito romântico. Maya. Beth. Vamos nos reunir perto da fogueira. Junte-se a nós. Pronta para a nossa sessão anual de histórias de terror? Acho que sim. Vamos lá. Uh. História de terror eu gosto, hein? Reúna-se com os amigos na fogueira. Beleza. Eu vi uma fogueirinha aqui na frente. Vamos lá. Olha lá a fogueirinha. Vamos nessa. Fala, pessoal. Eu tenho muita história para contar para vocês. Dodgy. Muito bem. Todos estão aqui. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do monitor que perdeu a vida nesse acampamento há 20 anos atrás. Seu nome era Derek. Tudo começou com uma brincadeirinha dos outros monitores. em uma noite como essa, também durante os preparativos para festas de Halloween. Os monitores pensaram que seria divertido pregar uma peça no Derek, mas primeiro tinham que assustá-lo. Então todos se reuniram perto da fogueira para contar uma história de terror, exatamente como estamos fazendo agora. Um dos monitores contou a história do... Pumpkin Killer. O Pumpkin Killer? Sim, é uma lenda antiga. Meu avô me contou quando eu era criança. Há muitos anos, na cidade, encontraram uma bruxa e a queimaram viva. Mas antes de morrer, a bruxa disse que todo ano, à meia-noite, bem nisso do dia 31 de outubro, seu espírito voltaria para se vingar de todos. Dizem que a maldição traz de volta um assassino em série que não pode ser ferido ou morto. Sua cabeça coberta por uma abóbora e ninguém jamais conseguiu ver seu rosto. Depois de terminar a história, uma das meninas começou a gritar, apontando para as árvores. E lá estava ele, o Pumpkin Killer, segurando um machado ensanguentado. Todos começaram a gritar e a correr, mas o assassino estava apenas atrás de Derek, que correu para sua cabana e se trancou lá dentro. Um dos monitores cortou a energia e, em seguida, todos cercaram a cabana, batendo nas paredes. Me deixe em paz, eu não fiz nada. Derek gritou, é de dentro da cabana. Também era possível ouvi-lo chorando. Então, tudo ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, os amigos de Derek começaram a rir e gritar. É uma pegadinha, Derek, você pode sair. No desculpe, mas Derek não respondeu e nem abriu a porta da cabana. Devido ao silêncio, os monitores começaram a se preocupar e ligaram a energia novamente. Um dos rapazes entrou por uma das janelas para descobrir o que estava acontecendo. Derek estava morto. Quem fingiu ser o Pumpkin Killer foi um dos colegas de quarto de Derek. Parece que, enquanto ele estava escolhendo o machado para a brincadeira, deixou os outros jogados no chão. Por conta do pânico e da escuridão, o Derek tropeçou e caiu de cabeça no único machado cuja ponta estava virada para cima. Seus amigos o encontraram em uma poça de sangue, com a cabeça partida ao meio. Então... Era aí, cara! Que droga, Tyler! Sem graça! É hilário! É, muito engraçado mesmo, Tyler! Muito bem, chega de histórias. Precisamos começar a trabalhar. Maia, ainda faltam alguns efeitos, por favor. Você poderia me ajudar colocando algumas abóboras na entrada? Acho que ainda algumas na cabana, no lago. Claro! Nossa, velho! Qual foi, Tyler? Você acha engraçadão? Procure as abóboras e as velas na cabana à beira do lago. Beleza! Aonde seria o lago? Será que é pra cá? Ou pra cá, talvez? Pro outro lado do refeitório? É, quem que é esse que é? O Tyler? Fico feliz que esteja conosco novamente esse ano. O que você tá mexendo sangue aí, hein? Quer dizer, ketchup, YouTube... Desculpa. Hoje tá pendurando os enfeites. Tá, a gente tem que achar o lago. E eu não faço ideia de onde seja o lago. Eu acho, na verdade, que seja pra baixo, não aqui pra cima. Eu não tenho motivos para ir tão longe agora. Tá bom, então. Será que ela vem pra cá? Porque agora eu tô curioso pra ver o que tem aqui. Aqui é o lago? Estão se pegando na cabana do lago! Que isso! Gente! Boa noite! Vocês dois, se querem tanto aproveitar que faço isso na cabana de vocês. Ah, droga! Vamos pegos! Calma, a Maia já sabe. O quê? Você contou pra ela? A Maia é uma boa amiga. Ela não dirá nada, não é mesmo? A minha boca é um túmulo. Vamos lá, Jeff. Nós dois temos algo pendente. Oh, Maia, você poderia me fazer um favor? O que você precisa? Eu e o Jeff deveríamos cuidar da pintura... O que é não? Da pinhata. E pendurar ela na forca. Mas vamos estar ocupados com outras coisas. Você poderia cuidar disso? Acho que sim. Onde ela está guardada? Na oficina, perto da área interditada. Você está se referindo à antiga oficina? Sim, eles ainda não começaram a construir a nova. Eles não deveriam tê-la construído nesse verão? Então, esse era o plano inicial, mas os funcionários não conseguiram arrecadar dinheiro o suficiente. Entendo. Tudo bem, eu cuidarei da pinhada assim que terminar de colocar as abóboras. Valeu. Beleza, peguei os dois no flagra, hein? Beleza, pessoal. Aqui era pra gente pegar o que mesmo? As abóboras? Caixa com abóboras? Caixa com vela? Paisagem linda, hein? Oh, paisagem... Será que não tem nada estranho aqui? Cabeça de abóbora em algum lugar? Acho que não, né? Bom, era isso, né? Caixa de vela, caixa de abóbora. A gente tem que levar pra onde? É pro refeitório, eu acho, né? Então, vamos levar pra lá, vamos lá. Nada suspeito. Nenhum cabeça de abóbora escondido. Essa coruja aí que, né, tá alta. Fala, Tyler! Era pra trazer aqui? Coloca as abóboras na entrada. Na entrada onde? Aqui na entrada, aqui no chão? É isso? Não, não é aqui. Na entrada? Que entrada, cara? Nessa entrada? É pra mim colocar as abóboras aqui? Ah, é aqui mesmo. Abóbora, abóbora. Pô, achei que era uma maçã isso aqui, cara. Ok, vamos colocar as abóboras. Abóboras. Meu Deus, pera. Ah, tá. Preciso de um isqueiro. Onde é que eu vou? No refeitório, né? No refeitório deve ter um isqueiro, não deve? Tô achando muito estranho que tá tudo muito quieto. Pessoal, mais uma coisa, tá? É, bom, deixa eu só recapitular aqui. Enfim, como eu falei, se o vídeo deu alguma lagadinha no começo, peço perdão, tá? Eu já arrumei aqui a má configuração que eu tinha esquecido de mudar, certo? E outra coisa, se vocês gostam desse tipo de jogo, eu não sei explicar bem, né? Parece mais antigo, né? Retro, não sei muito bem. Se vocês gostam, deixem nos comentários, mano, porque eu amo jogar jogo assim. E se vocês gostarem, eu vou trazer sem dúvida nenhuma aqui pra vocês, beleza? Irmão, tem um isqueirinho pra mim? Tyler, você tem um isqueiro? É, deixei ele com o Todd, vai dar uma olhada lá dentro, tá bom. Fala, Todd! Você está com o isqueiro do Tyler? Preciso dele pra acender algumas abóboras. Sim, deixei o isqueiro na mesa. Trago o isqueiro de volta quando eu terminar. Ainda vou precisar dele. Claro, é isso aqui? Isqueirinho. Vamos nessa! Valeu, Tyler! Valeu, Todd, também. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma forca? Por que tem uma forca aqui? Que convidativo, né, mano? Tudo normal. No meio do acampamento tem uma forca. Poxa! Que bacana, hein? Eu estou com medo de tomar um jumpscare, mano, porque o som do meu jogo está extremamente alto. Eu falei, porque se eu abaixar pra vocês, vai ficar baixo. Isso aqui pra mim fica muito... Está muito alto, cara. Que medo de tomar um jumpscare, velho. Pronto. Hora de buscar a pinhata. Mas primeiro eu tenho que devolver o isqueiro pro Tyler e o Todd. Onde é que estava a pinhata mesmo, mano? Ela falou que tinha guardado a pinhata em algum lugar, mas eu não lembro onde estava. Não faço ideia de onde é que essa pinhata está. Gente, vou devolver o isqueirinho aqui. Aqui está o isqueiro. Obrigado. Bom, precisava devolver, né? Procure a oficina e pegue a pinhata. Tá. Eu não vi essa oficina ainda. Tem esse lugar pra cá que eu tinha tentado ir antes. Que parecia ser uma oficina, talvez. Vamos ver se agora eu consigo vir pra cá. Ah, agora sim. Talvez seja aqui. Não vou entrar nesse escuro nem ferrando. Nossa, que isso é um motor? O gerador está funcionando perfeitamente. Gasolina está certo. Tá. Isso aqui é a oficina? Mano, é muito grande esse mapa. O que é isso? Tá, não tem motivo... Como é que é? Não tem motivo pra ir tão longe agora. Então depois... A gente vai ter que... Pô, mas isso aqui está muito escuro, cara. Pinhata. Ah, tá. Legal. Beleza, beleza. Pega essa porcaria dessa pinhata. Ah, ela falou alguma coisa. Eu não vi, pessoal. Desculpa. Acho que ela falou que eu preciso levar a pinhata pro refeitório. Acho que é isso, né? Vamos lá. Ai, cara. Não estava esperando, velho. Eu nem sabia se ia acender a luz mesmo. Eu achei que não ia funcionar. Pendure a pinhata na forca. Ah, tá. Na forca. Ok. Por que ele está tudo trancado agora do nada? E todo mundo sumiu? Pronto. Acho que não há mais nada pra fazer. Vou ver se precisamos de ajuda no refeitório. É... Minha querida, o refeitório está trancado, tá? E está muito estranho. Ah, tá. Fala, meu querido. Só tomando aquele quentão. Aquele quentão humilde de São João. Ei, Maia, pegue uma cerveja e participe da festa. É isso que você chama de festa? Onde está o Tyler? Ele disse que estava procurando por você na oficina. É... Achou que você tinha se perdido. Ele vai voltar quando perceber que você não está lá mais lá. Por que a luz... Hum... O que há de errado com as luzes? É... Você sabe se o gerador tem combustível? O que está acontecendo? Eu ativei o sistema mais cedo, mas esqueci de verificar o nível de combustível. Ótimo. Pelo menos temos as abóboras. Sim, abóboras. O que vamos fazer agora? Alguém precisa ter o gerador. Aqui, pega o isqueiro... O isqueiro... O quê? Enfim, pulei muito cedo. O que você quer dizer com pegar o isqueiro do... Ah, o isqueiro do Tyler. Você não... Pela vez de checar o gerador comigo? Quem? Eu? De jeito nenhum. Não vou para o gerador no meio da escuridão. Ah, vamos lá. Que cheiro é esse? Ah, já sei. Acho que você se borrou todo. É melhor trocar de calça ou vai se... Ou o quê? Ou você vai atrair todas as moscas aqui. Haha, olhe para mim. Eu estou rindo tanto. Você é um frouxo, meu nobre. Você é um frouxo. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos ver. Cara, sério. Fala, Tyler. Achei que você tinha se perdido e fui procurá-la. O que aconteceu com as luzes? Pode se esquecer de verificar o nível de combustível do gerador. É típico dele. A propósito, onde ele está? Ele ficou no refeitório. Está com muito medo de eu gerador nessa escuridão. O Jeff não tem remédio. Eu vou com você. Obrigada. Oh, mas esse cara é um frouxo, né? Onde estão o Jeff e Betty? Ocupados. Ocupados? Acho que eles ainda estão com as decorações. Jogos para amanhã e tudo mais. Ah, Brin. Achei que tínhamos terminado. Aparentemente não. Deve haver gasolina na oficina. Vai em frente e verifica o gerador. Estarei lá em breve. Então, você me deixa aqui. Vai embora. Tyler? Alô? Suspeito. Tyler, você está me ouvindo? Sim. O que foi? O gerador está quebrado. O que você quer dizer com isso? Alguém cortou os cabos. Tem certeza? Talvez um rato tenha feito o estrago. Os cortes estão limpos. Não pode ter sido um rato. Espere. Estou indo ver isso. Tyler, você está bem? Tyler? Droga, o que está acontecendo? Meu Deus, chat. Tyler foi de base. Tyler foi de... Amém? Isso é sangue? Tyler, espero que essa mão não seja uma de suas pegadinhas ou você estará morto. É melhor eu voltar para o acampamento. Chate. Tyler foi de arrasta. Tá? Eu acho que a gente já pode ficar por aqui, certo? A gente já pode ir embora do acampamento, não é mesmo? Já deixa a festa para outro dia. Outro dia a gente faz a festa no meu apartamento. Não tem problema. Lá não é tão estranho. Eles penduraram outra pinhata? Meu Deus. Tyler! Ah, não. É o Todd. Meu Deus, Todd. Quem poderia ter feito algo assim? Tenho que encontrar os outros. Betty. Procure... Que música é essa? Música de perseguição. Ah, tá. Eu tenho que ir na cabana dela. Pera, pera, pera. A cabana dela é essa aqui, não é? Betty, abre a porta. Betty. Estou indo, droga. Betty? Maia, o que está acontecendo? Estou ocupada. Precisamos chamar a polícia. Alguém assassinou o Todd. E o Tyler está desaparecido. Tudo bem, Maia. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Não é uma piada. Eu estou lhe dizendo... Eu estou lhe dizendo que Todd está morto. Alguém o matou e pendurou naquela maldita forca. Tudo bem, Maia. Como você quiser. Agora eu tenho que voltar para dentro e continuar o que estava fazendo. Eita. Jeff, você está bem? Jeff, me dê um segundo. Meu Deus, o Jeff foi de Halo também. O Jeff foi de base também, chat. Desandou a maionese. Preciso de algo para cortar essa maldita corrente. Tá. Eu sei que no meu... Aqui... Ué, aqui não era o meu... A minha cabana? Ou era a outra? Era essa aqui? Não era. Mano, cadê a minha cabana, cara? A minha cabana tinha... Ou era essa aqui? Putz, talvez seja essa, hein? Eu não lembro. A minha cabana tinha uma chave de fenda. Onde é que eu vou conseguir um quarta-vergalhão, velho? Será que na oficina eu consigo um quarta-vergalhão, chat? Chat não, né? Pessoal, pô, gente. Desculpa, eu estou acostumado a fazer live. Fico falando chat toda hora. Será que aqui vai ter um quarta-vergalhão? Alguma coisa assim? Opa! Baste com o gancho? Tá, eu não consigo pegar isso aqui. Um ganchinho, eu não consigo. Alicate! Droga, Todd, me desculpe. Ah, tá! Tava no corpo dele. Eu vi um negócio brilhando, mano. Beleza. Bet. Bet. Bet, você tá aqui? Meu Deus. Meu Deus. Bet! Bet, precisamos chamar a polícia. Jeve está morto. É... Eu sei, eu sinto muito. Mas precisamos avisar alguém ou seremos os próximos. Bet, preciso que você reaja. Tudo bem, me desculpe. Você pode chamar a polícia? Não. Nossa, velho. Foi de beise. Tá. Chave de fenda tá aqui ainda. Eu não consigo pegar. Minha mochila também não consigo pegar. O telefone não está funcionando. Acho que alguém cortou a fiação. E o telefone é da sua cabana. Não acho que seja uma boa ideia. Quem está fazendo tudo isso deve ter destruído todos os telefones. Ele não quer que ninguém saia. Que merda nós vamos fazer, Maia? Os carros. Certo, os malditos carros. Onde estão as chaves? Não sei. Tyler as guardou em algum lugar. Elas podem estar na cabana dele. Você tem certeza? Não. Não tenho certeza de nada. Ok, vou dar uma olhada. Estou indo com você. Eu não vou ficar aqui. Tá, então a gente tem que achar a chave do carro. Maldito desgraçado! E agora? Ferrou e não foi pouco. Chave de fenda. Yes, yes. Finalmente. Finalmente peguei a chave de fenda. Vamos embora. Preciso de uma escada. Mano, onde é que eu vou? Aqui, aqui. Yes, yes, yes. Uma escada, tá? Vamos lá antes que ele venha atrás. Onde está ele? Ele poderia ter colocado as chaves. Não as chaves aqui. Calma. Não. De novo, não. Hum. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Parece que ele se foi. Onde diabos estão essas malditas chaves? As chaves não estão na cabana. Vem, Simaya. Talvez eu possa atravessar o lago com uma das canoas. Eu acho que é algumas casas do outro lado. Talvez elas possam me ajudar. Vá para a cabana à beira do lago. Ué? Mas se a chave não está aqui, a chave tem que estar no corpo dele. Ah, mas ele é o que está desaparecido, né? Ele não é o que... Mano, isso aqui tem cara desse maluco ser o Tyler, não tem? Pô, o cara sumiu. E aí apareceu o cabeça de abóbora do nada. Pô, é muito cara de ser ele isso, né? Aqui abriu. Calma. Calma, aqui abriu. Antes não estava abrindo. Pô, nem para desligar o radinho. É item, não tem nenhum mesmo. Acho que a gente vai ter que ir para a cabana mesmo lá do lago. E não vai ter jeito, pessoal. Vamos lá. Mano, o Soboros saiu e a Betty. E o outro está desaparecido. Que provavelmente ele é o... Ele aqui é o cabeça de abóbora, né? Quais as chances, né, mano? Vambora. Tyler! Não é ele, chat. Desculpa, eu errei. Tyler, você está vivo? Você está bem? Alguém me atacou quando saí da oficina, mas consegui escapar. Acho que tenho cortes em todo o meu corpo. E os outros? Todos eles estão mortos. Ah, a Betty morreu também, mano. Verdade. Pô, me esqueci, caralho. Todos eles estão mortos. Betty, Jeff e Todd. Isso é um pesadelo. Onde estão as canoas? Não sei. Eu só não sei. Correi até aqui para pegar uma... Para pegar uma e atravessar o lago. Mas elas não estão aqui. Não entendo o que está acontecendo. Porra, temos que encontrar uma maneira de sair desse lugar. O portão do acampamento está trancado. As chaves do carro estão desaparecidas. Os telefones não funcionam. E as canoas sumiram. Como vamos sair daqui? Atravessar o lago nadando? O lago é grande demais para nadarmos até o outro lado. Nós congelaríamos e morreríamos afogados antes de chegar ao outro lado. Exatamente. Não há como escapar. Nós dois vamos morrer. Mas vai haver uma maneira. É claro. Por que eu não pensei nisso antes? A área interditada. O que há de útil lá? Você já ouviu essa área do túnel? Que túnel? Sobre o que você está falando. Quando eu era pequeno me disseram que uma vez as crianças começaram a desaparecer do campo. Mas depois reapareciam. Isso acontecia por vários dias. Um dia um dos monitores a seguiu em segredo e descobriu que as crianças haviam encontrado um velho túnel escondido no chão. Aparentemente o túnel leva até o outro lado da estrada. E você sabe como chegar o túnel? Só sei que fica na área interditada. Embaixo de uma das cabanas. Mas nem sei se o túnel realmente existe. Talvez seja apenas uma história. Não parece que temos muitas outras opções. Deveríamos ir até lá e descobrir se o que eles disseram é verdade. Muito bem. Vamos lá. Espero que você saiba como chegar lá. Eu mal consegui encontrar a oficina. Relaxa. Eu conheço o caminho. Mas não se afaste muito de mim. Beleza. Então a gente tem que achar... Irmão, se quiser correr. Porque tem um assassino perto daqui. Nesse ritmo a gente não vai chegar nunca, meu querido. Tá, então a gente tem que achar um túnel secreto que dá do outro lado da estrada. Beleza. Mano, torcei pra gente achar esse túnel, senão a gente tá ferrado. Ah, olha lá. Será que... Ah, eu acho que vai ser pra aquele lado que eu não consegui ir, né? O lado que tava dizendo que não era a hora de eu ir ainda. Então é agora. O que foi isso? Olá? Tem alguém aí? Cala boca, idiota. Se for o assassino e ele nos ouvir. O assassino é melhor nos apressar. Nós vamos embora. Pô, Tyler, mas você é muito bom. Meu Deus! Tyler, espera. Droga, Tyler. Meu Deus, ele corre muito, mano. Que isso? Ah, ferrou. Não vai ser coisa boa nessa trilha. Não vai ser coisa boa. Gente, alô? Gente. Para onde o Tyler foi? Pô, tem muito mais cabana aqui, véi. Pô, e essas cabanas são diferentes. Pô, licença. Ah, será que eu vou achar alguma coisa útil em alguma cabana dessa? Zero item aqui. Zero item, né? Ou tem alguma coisa? Não, zero item mesmo. Calmou. Tá, tem um cofre aqui. Será que dá para abrir o cofre ou eu preciso de uma senha? Está fechado. Eu preciso descobrir a combinação. Tá, eu preciso de uma senha. Beleza. Apareceu um item. Cara, aparentemente nada, pessoal. Tá, então a gente vai ter que achar um código para poder abrir esse cofre, né? Beleza. Aqui tem um poço. O poço parece não ter sido usado por anos. Tá. Mais cabanas para cá. Quatro cabanas. Meu Deus do céu, cara. Que medo, mano. Opa, tem um item aqui. Diário. 7 do 10 de 1969. Hoje faz um ano da morte de Jack. Todos nós sentimos falta dele e nos sentimos culpados. Especialmente eu. Nunca vou me perdoar por ter sugerido aquela brincadeira. Talvez eu devesse ter contado à polícia em vez de dizer que foi um acidente. Não consigo parar de ter pensado desde que isso aconteceu. Às vezes, acho que eu não deveria mais voltar nesse acampamento. Quanto mais tempo eu fico aqui, piores são os pesadelos. Amanhã, vou sugerir que o mudemos para perto do lago. Tenho certeza de que os outros concordarão comigo. Hoje, conversei com o restante do grupo sobre a mudança do acampamento para perto do lago. Todos acharam a ideia fantástica. Portanto, em setembro, começaremos a preparar o terreno e construir as novas cabanas. Essa manhã, minha esposa veio me visitar e teve uma surpresa agradável quando vi que ela trouxe a Maia com ela. Elas ficaram aqui por alguns dias. Tenho certeza de que ambas se divertirão muito. Essa tarde, o Winnie tentou explodir sua cabeça. Ninguém sabia que ele tinha levado arma para o acampamento. Spencer estava nos avisando há dias que o comportamento de Winnie era estranho, alegando que ele parecia deprimido. Por isso, estava de olho nele. Essa tarde, ele viu Winnie se afastando um pouco do acampamento e o seguiu sem que ele percebesse. Quando se afastou o suficiente, Winnie sacou o revólver e... Ele teve sorte de Spencer tê-lo seguido. Graças a ele, ele ainda está vivo. Todos nós nos reunimos para falar com ele, para ajudá-lo. Mas ele precisa de mais do que nossa ajuda. Ele também está abalado pela morte de Jack. Seguido, graças a ele, ele ainda está vivo. Todos nós nos reunimos para falar com ele, para ajudá-lo. Mas ele precisa de mais do que nossa ajuda. Ele também está abalado com a morte de Jack, sentindo-se quase tão culpado quanto eu. Alguns minutos, os rapazes e eu decidimos fechar o acampamento e não reabri-lo até que o mudemos para perto do lago. Acho que será bom para todos nós deixarmos esse lugar por um tempo. Guardei o revólver no cofre. Uh, beleza. Então, é isso que tem no cofre. Em minha cabana, eu avisei a polícia para buscá-lo. Eu disse a eles que deixei a combinação escrita em um cartão plastificado dentro do balde do poço. Acho que ninguém se incomodará em verificá-lo. Tá, então, peraí. A nossa personagem é a Maya. O pai da Maya é o Jack. E o Jack é o que vivia nesse acampamento aqui muito tempo atrás. Então, nessa região do acampamento aqui, que tem essas cabanas que não tinham antes, né? Que são extras. Foi onde aconteceu tudo. E eles se mudaram para perto do lago por causa do que aconteceu aqui. Tá. Tô entendendo. Tá, então, a senha do... A senha do cofre está dentro do balde do lago. Ai, cara, que medo de tomar um susto. Calma. Tranquilo. Última cabana que falta para a gente olhar é essa aqui. As luzes estão acesas lá dentro, mas a porta está fechada. Tyler, você está aí? Tá, beleza. Eu preciso dar um jeito de entrar aqui, então. Como? Não sei. Primeiro, eu acho interessante. Eu ia atrás de pegar a senha do cofre, né? Deixa eu ver. Preciso de algo para recuperar o balde. Talvez um gancho com... Como o que o Todd usou para pendurar as abóboras. Talvez haja um na oficina. Ah, mano, beleza. É aquele ganchinho que eu tentei pegar aquela hora dentro da oficina e não consegui, né? Nossa, a gente vai ter que voltar para a oficina. Pegar o gancho, voltar ali, pegar a senha e aí pegar o revólver dentro do cofre. Se nada der errado, que obviamente que vai dar tudo errado, a gente vai estar armado e prontos para o chumbo. Se você fechar o jogo, seu progresso será deletado. Ué! E aí, eu só morro? Como é que eu vou pegar o item lá dentro, cara? Nossa, velho. Pera aí. Cara, como é que eu vou entrar nessa cabana sem ele me ver, mano? Eu não vou nem correr para não fazer barulho. Sei lá, né? Como é que eu vou entrar nessa cabana, velho? Pera, 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 pera. Meu Deus, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Calma. Calma, calma, calma. Pegou o gancho, pegou o gancho. Ah! Meu Deus, calma. Vazei, vazei, vazei! Ele foi para trás da cabana, ele foi para trás da cabana. Adeus, seu otário! Caraca, mano, que susto que eu tomei ali a primeira vez, velho. Não estava esperando que ele ia estar ali dentro, não, mano. Ok. A gente já sabe onde ele está. Temos o gancho, vamos ter a senha e vamos ter o revólver. E já sabemos onde ele está. Vai tomar bala. Vai tomar chumbo grosso. Beleza, vamos lá. Estamos chegando aqui no poço. Talvez por aqui é mais rápido, pela esquerda. Mano, tomara que ele não chegue aqui. Yes, yes! Beleza. Eu não vi a senha. Eu não vi a senha. O cofre não é... O cofre é nessa casa. É nessa aqui, é nessa aqui, é nessa aqui. Yes! Parece ser a chave de uma das cabanas. Eu acho que é daquela cabana lá no fundo. Espera, me perdi. Aqui. Tá. Eu acho que é a chave daquela cabana lá no fundo, mano. Porque é a única cabana que estava trancada, né? Que tinha a luz acesa. Vamos ver se eu consigo entrar. Pior que eu não sei como é que eu pego a arma. Como é que eu pego a arma? Gente, boa noite. Boa noite. Espero que não tenha ninguém aqui. Hoje faz 20 anos de sua morte. Tenho vivido todo esse tempo com um forte ódio em meu coração. Mas finalmente chegou o dia de desabafar. De vingar aqueles que tiraram você de mim e de mamãe. Faço isso para honrar sua memória. E de mamãe. Ela se suicidou pouco depois de você partir. Agora, aqueles que ainda sobrevivem sentirão o que eu senti. Quando eu tirar a vida de seus filhos, suas vidas serão deixadas na escuridão. Assim como a minha foi extinta. Com amor, Tyler. Você sempre estará em meu coração. Eu falei que era o Tyler! Eu falei! Ei, Maia, surpresa! Ah, não. Surpresa, no caso, né? Vejo que você está sem palavras. Saiba que foi seu pai que acabou com a vida do meu... Sabia que foi seu pai que acabou com a vida do meu pai? Estou esperando por esse dia anos. E finalmente chegou. Eles finalmente sentirão o que eu senti todos esses anos. E meu pai poderá descansar em paz. Você é doente? Eu sou tão doente que eu vou cortá-lo em pedaços com esse machado e mandá-lo para casa. Seus pais vão adorar a surpresa. Já consigo imaginar a reação deles quando descobrirem o que tem dentro. Você é completamente louco. Você é um maldito psicopata. Eu sou psicopata? Seu pai começou tudo isso. Minha mãe se suicidou após a morte do seu pai. Do meu pai. E me tornei órfão. E eu sou psicopata? Você assassinou os seus amigos. Eles não tinham culpa de nada. Claro que não. Não é algo pessoal com vocês. Mas sim com os pais de todos vocês. Tudo bem, acontece. Tudo bem, acontece. Acontece. Calma, calma. Calma lá. Deixa eu pular o diálogo. Cara! Meu Deus! Pera. Será que eu errei? É uma só. Não, tem que ser uma só. Calma, calma. Calma, pessoal. Calma, calma. Eu errei. Eu errei. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Pedra no vagabundo. Pedra no vagabundo. Pedra. 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 Yes, yes. Yes! Solado, seu otário. Piso quebrado. Machado. Entrada do túnel. Valeu, seu otário. Vambora. Fugimos. Deu bom? Meu Deus. Que túnel maluco. Direitinha, né? Direitinha sempre é bom. Direitinha sempre dá certo, não dá. Calma, o assassino tá morto. O assassino tá morto. Não tem como dar nada errado, né? Gente, o assassino... Gente, o assassino tá morto. Yes, yes, yes! Onde você pensa que está indo? Você não vai conseguir sair daqui sem a chave que está no meu bolso. Então a gente vai... Mas eu peguei o machado. Ela deixou o machado pra trás. Tá, peraí. Vamos ter que meter bala antes de ser vagabundo. Não vai ter jeito. Vai fugir mesmo? Vai fugir mesmo? Meu Deus, cadê ele? Meu Deus, ele foi muito longe. Ele sumiu. Tyler. Seu frouxinho. Toma pedra, seu desgraçado! Tá, dá pra ouvir ele chegando. Só que tem que ser rápido, mano. Ele... Voltei pra entrada. Ele anda muito rápido. Calma. Ele corre muito rápido, mano. Que susto, mano! Eu achei que ele tava vindo das minhas costas. Eu virei pra trás e ele vindo do outro lado, mano. Pode voltar! Pode voltar, seu palhaço! Eu acho que se eu ficar nos cantinhos assim... Ele vem de qualquer jeito. E eu consigo... Eu consigo saber melhor de onde ele vem. Seu trouxa! Pô, quatro balas, irmão! Me dá essa chave aqui, cara. Pelo amor de Deus. Valeu! Ah, mano. Devo ter andado por cerca de 10 minutos. Ele não... Mano, ele vai aparecer de novo. Ele é imortal! Ele é imortal! Foi quatro, cinco balas pra derrubar ele na primeira. Agora mais quatro. Pô! Falta mais o quê? Mano, ele vai muito aparecer. Parece que um carro está vindo na minha direção. Você vai ficar no meio da rua? Ah, não. Quer ver que é aquele cara que estava na parada de ônibus? Graças a Deus! Preciso de ajuda! O que está acontecendo? Alguém matou todos os meus amigos! O quê? Sobre o que você está falando? Por favor, eu preciso falar com a polícia! Ai, meu Deus! Vamos! Entre no carro! Mano! Há um cruzamento mais à frente. Quando chega lá, vira à direita. E cerca de cinco quilômetros, há uma delegacia de polícia. Não se preocupe! Eu conheço a área. Obrigado! Mano! Mano, é muito aquele cara que estava no ponto de ônibus, né? É muito ele. 100%. Opa, opa, opa! Estamos chegando em algum lugar. Ele não vai virar, né? Ele... Irmão, ele não vai. Ele não vai virar. Você acabou de passar pelo cruzamento. Meu Deus. Ei, eu estou falando com você. Ai, caraca! Eu sabia, velho! Droga, me deixe sair! Ah, mano... Eu sabia que era o Vin Diesel, cara! Eu sabia! Desenvolvido por Cubite Games. Cubite Games. Enfim, não sei falar, mano. Tradução para português brasileiro, tal, tal, tal. É isso aí, pessoal! Bom, joguinho bom demais, mano. Gostei pra caramba, velho. Muito da hora, muito da hora mesmo, velho. Então, pessoal, basicamente esse que foi o vídeo, tá? Gostei muito do jogo. Achei bem legal, bem divertido. Se vocês gostam de games nesse estilo, deixem nos comentários que com certeza eu vou trazer mais, porque eu adoro jogo nesse estilo, então eu vou trazer sem problema nenhum, tá? Então, pessoal, esse aqui foi Blur e HelloFest pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiram, não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada, tá? Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. É, eu não postei vídeo segunda-feira agora também e fico alguns dias sem vídeos, sem shorts, porque eu tive alguns problemas com o meu computador. Então, eu tive que ir atrás de resolver, mexer em algumas coisas, mas deu tudo certo e agora tá tudo certinho, fechou? Bom, galera, é isso aí. A gente se vê no próximo. Espero muito que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tomou junto e é nóis!